Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta tudo certinho, tudo legal com vocês. Eu estou ótima, graças a Deus. Hoje, sim, eu posso dizer que eu estou ótima, porque eu realmente estou me sentindo muito bem. Passou aquele resfriado, já tô zerada, já estou ótima. Trouxe uma aula legal, uma peça linda, super fofa. Eu tô apaixonada por ela, já vou mostrar pra vocês. Só que antes, eu quero pedir pra vocês, que eu sempre peço. Gente, por favor, inscreva-se aqui no canal. Eu falo pra vocês que teve uma época que eu tinha essa mania. Eu olhava a aula, eu gostava, eu assistia naquela euforia, eu já ia fazer, eu esquecia de me inscrever. E isso ajuda muito quem tá aqui passando pra vocês, gente. É só isso que a gente pede. Inscreva-se. É só clicar aqui no inscrever-se, ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver aqui, vocês serão avisados. Tá bom? Isso é muito bom pra nós. O YouTube entende que vocês estão gostando, tá bom? E convida mais gente, mais amigas, amigos, irmã, tia, tio, todo mundo que gosta de costura. Convida pra costurar com a gente, tá bom? Então, eu te peço. Me faça a gentileza. Inscreva-se aqui, é gratuito, você não vai pagar nada, não vai te implicar, sim, em nada. Tá bom? E vamos lá, que eu vou mostrar a peça pra vocês. Olha isso, gente! Acertei! Olha que fofura de bolsinha, super linda. É uma bolsinha formato de peixe, super espaçózinha, super linda. A alcinha já é o fecho dela. Olha que coisa mais linda, mais glamourosa. Gente, combinou aqui com a minha roupa. E olha só, a gente olha assim e pensa, ah, é pra criança, mas não é não, gente, a gente também pode usar. Eu conto pra vocês durante a aula que eu li uma reportagem de uma stylist dizendo que o nosso verão agora vai ser marcado por bolsas diferentonas. Inclusive, tem uma atriz que ela postou, ela estava com uma bolsinha de mão assim pequenininha, formato de uma pomba, super fofa. Inclusive, eu vou atrás, quero ver se eu acho, dar uma olhada, ver se eu consigo fazer o molde e trazer pra vocês. Tá bom? Então, vamos fazer essas coisas lindas. Olha só, Natal tá chegando, dá coisa fofa. Imagina isso aqui pra uma criança, gente, uma mocinha, vai amar. Eu amei, eu vou falar pra vocês que eu acho que vão ficar com essa aqui pra mim. Super amei e uso, gente, uso mesmo. Tá bom? Então, essa é a nossa aula, é a Bolsa Peixe, super fofa. Quero que vocês assistam a aula. Se precisar, assistam de novo. Se ficar dúvida, me pergunte aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. Só quero que vocês façam e postem pra eu ver. Arroba, ateliê, só nessa aqui, amo ver que vocês conseguiram fazer as peças que eu passo aqui pra vocês. Assistiu a aula? Gostou? Achou bacana? Dá aqui um like pra mim. Se não gostou, ok, gente, sem problema, tá bom? Mas, se gostar, dá um like aqui pra mim, tá bom? E me conta aqui nos comentários o que que você achou, tá bom? Vamos lá pra aula e depois me conta, ó. Todas as medidas estão aqui embaixo, ó, na descrição. Bora lá. Bora lá, então, gente, fazer essa lindeza dessa bolsinha aqui. Tá? Todos os materiais, todas as medidas vão estar anotadinhos aqui na descrição, tá? Olha só, vou mostrar rapidinho pra vocês. Pras nadadeiras, eu cortei 12 centímetros por 6. Eu vou dobrar, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de manta, medindo 6 por 6. Coloco aqui, ok? Coloquei aqui, vou prender. Vou passar uma costurinha nas duas laterais. Aqui em cima fica aberto. Faço isso nas duas, olha só. Direito com direito. Coloco sobre a minha, o meu pedacinho de manta. E faço a mesma coisa que eu falei ali. Lateral, lateral, fica aberto aqui, ok? Para o corpinho aqui da nossa bolsinha peixe. O que que nós vamos precisar? Deixa eu colocar aqui. Pra parte da frente, nós vamos precisar de uma medida de 12,5 por 21 no tecido B. Vamos precisar de 10 centímetros por 21 no tecido A e mais 10 centímetros por 21 no tecido A. Então, esse é pra parte da frente. Para a parte das costas, será a mesma coisa. Porque olha aqui, ó, é igualzinho, tá? Então, o tecido B, nós vamos precisar duas vezes de 12,5 por 21. Esse aqui, 10 por 21, quatro vezes, ok? Aí, a gente vai fazer o quê, ó? Vamos pegar o tecido aqui, a cor B. Vamos colocar uma cor A aqui na beiradinha. Vamos passar uma costurinha. Pegamos a outra também, direito com direito. Colocamos aqui, passamos uma costurinha. Repito, a mesma coisa aqui para a parte de trás, tá? Costurinha. E uma costurinha aqui, tá? Vou deixar aqui junto com as minhas nadadeiras. Tá? Vamos precisar de dois pedaços de manta. Mas, primeiro, eu vou passar ali a costurinha, daí eu conto pra vocês como fazer. A medida é 21 por 21. Para o forro, nós vamos precisar de dois tecidos medindo quanto, gente? Medindo 30. Cadê a minha medida aqui, pra eu não falar bobagem pra vocês? Medindo 30 por 21, tá? Duas vezes. Aí, a gente vai fazer esse arredondado aqui, que eu já mostro pra vocês. Então, eu vou lá pra máquina, vou fazer aqui a parte da frente, as costas e essa nadadeira. Vou passar as costurinhas aqui, 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 aqui e aqui, tá bom? Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Olha só, meus amores. Costurinha passada, esta é a nadadeira. E o que que a gente faz aqui agora? Vou pegar esta minha tampinha e aqui, olha, onde é fechadinho, eu vou arredondar, tá? Porque ela é arredondadinha. Ó, coloco aqui beiradinha com beiradinha, tá? E marco. Faço essa marcação aqui. Faço isso dos dois ladinhos, tá? Aqui em cima. E faço, olha, a mesma coisa na outra peça aqui. Arredondo também, tá? Ó, beiradinha aqui do tecido. Não é beiradinha da costura que eu fiz, não. Beiradinha do tecido, tá bom? Aí, aqui em cima, ela se encontra, ó. Olha só como fica. Aí, eu volto na máquina e passo uma costurinha aqui, arredondando isso, tá bom? Arredonda aqui com uma costurinha. Olha essa parte aqui, como ficou, tá? Ó, costurei, tá? Costurei aqui as duas, como eu tinha colocado pra vocês, olha. Fui no ferro, passei, joguei a costurinha pro lado aqui do meu tecido liso, tá? Fiz isso nas duas partes. Agora, o que que eu faço? Viro do lado avesso, pego aqui, olha só, a minha manta, vou colocar ela nessa parte e nessa. Essa aqui vai ficar sem, tá? Depois, vocês vão entender. Olha só como dá certinho. Olha aqui. E olha aqui, ó, como dá certinho. Tá certo? Faço, gente, a mesma coisa aqui, ó, nesta parte, tá? Então, vai ficar assim, ó, tá? Olha, aqui e aqui tem manta e aqui não tem. Por quê? Aqui é o rabinho do meu peixinho, é sem a manta, tá bom? Aí, a gente vai prender isso aqui, tá? Beiradinha com beiradinha, pontinha com pontinha, pra tudo dar certo, não ficar nada torto aqui, tá bom? Se vocês quiserem no ferro passar, fica ótimo. Aí, eu preciso também arredondar aqui, porque olha só, não é arredondado? Então, eu uso essa minha tampinha. Eu vou usar ela e já digo pra vocês quantos centímetros fica aqui. Vocês podem pegar, gente, o que vocês tiver arredondado aí, tá bom? Não precisa ficar se preocupando que tem que ter aquela régua com cantos arredondados. Precisa não, pode ser esse aqui, enquanto você não consegue, tá bom? Olha só, arredondei. Ó, daqui aqui, seis centímetros. E daqui aqui, seis centímetros. Então, você pode marcar seis, seis e arredondar. Vou fazer isso aqui nesta parte também. Fiz isso, vou lá pra máquina, passo aqui uma costurinha de segurança, arredondo, venho e finalizo aqui com a costurinha de segurança, tá bom? Faço isso aqui, faço isso aqui e arredondo aqui também, tá bom? Meus amores, olha só, passei aqui a costurinha, tá? Agora, eu recorto esta pontinha aqui, tá? Tiro um pouquinho aqui do excesso da manta por baixo, olha só. Uma beiradinha, só pra não ficar muito grosseiro, tá? Cuidado pra não cortar a costura, viu? Ó, dou essa limpadinha. Desviro, tá? Olha, igualzinho eu fiz com esse, desvirei, passei a ferro, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse. Aqui, olha só o que eu fiz. Passei já aqui a costurinha. Resolvi, gente, rebater uma costurinha aqui e uma aqui também, tá? Eu achei, na outra eu não fiz isso e eu achei que a manta ficou um pouquinho solta. Eu acho que eu fazendo isso fica melhor. Então, façam no de vocês. Refilo aqui, olha só, tá? Deixando bem pouquinho aqui, espaço de um meio centímetro. Não sei se eu falei pra vocês, estou usando a manta R1 sem, por quê? Essa mochila é tipo um saquinho, ela tem que ficar molenguinha assim mesmo. Ó, aqui sobrou um pedacinho de manta, ela andou, então eu vou dar essa refiladinha aqui. Se acontecendo de vocês, podem fazer também. Tá? Dou essa refilada. Vou desvirar aqui o meu, a minha nadadeira e vou lá no ferro passar. Olha só, super fácil de desvirar, gente. Ela é pequenininha, mas não dá trabalho nenhum, tá? Ó, já tá desvirada. Pego aqui algo de ponta pra eu arrumar, ajeitar aqui bem bonitinho, ó. Tudo certinho, bonitinho. Vou lá passar, organizar aqui direitinho, vou passar a ferro e já volto pra gente montar o rostinho. Olha só, prontinho. Aqui também sobrou um pouquinho de manta, vocês podem refilar, não tem problema algum. O importante, olha, é vocês colocarem uma sobre a outra e ficar o mesmo tamanho, tá? Certinho. Vou deixar aqui e vou deixar aqui. Agora, os olhinhos, minha gente. Peguei aqui um papel termocolante, olha só, esse que tem cola aqui. Desenhei, tá? Fiz dois círculos medindo três centímetros. Olha só. Tem três centímetros. Fiz dois, que vai ser a parte branca do olho. E dois círculos de dois centímetros, estão vendo? Dois centímetros, que vai ser a parte preta. Fiz aqui também, ó, esse desenho que vai ser a boquinha. Tem quanto aqui essa boquinha, ó? A parte maior de fora tem quatro e esse círculo puxado de dentro tem três. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o retalhinho de tecido, tá? Vou colocar os dois círculos menores, ó. Lado que tem cola, avesso do tecido. A boquinha também é pretinha, com tecido preto. Então, ó, lado que tem cola, avesso do tecido. Esse aqui, que é a parte de fora do olho, a parte aqui, a primeira parte aqui do olho, é branca. Então, vou colocar, ó, lado que tem cola, avesso do tecido. Vou no ferro e vou passar isso aqui pra gente recortar tudinho e já colocar no rostinho da nossa, do nosso peixinho. Olha só, meus amores. Passei, tá preso aqui no tecido. Agora, eu pego uma tesoura que tem um bom corte e vou cortar isso tudo aqui. Muito importante, gente, cortar exatamente em cima do risco pra não ficar aquele círculo cheio de pontinhas, tá? Inclusive, deixa eu cortar o meu aqui bem devagar pra eu não sair fora, que senão não vai ficar o círculo certinho e vai ficar feio. Tá bom? Olha só, cortei, tá desse jeito. Eu vou recortar estes outros aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Olha só, meus amores, cortadinhos aqui, tá bom? Cortei os quatro olhinhos e cortei a boquinha. E aqui dentro, Sônia, como que corta? Gente, eu dobro, olha só, dou um piquezinho bem no meio desse segundo círculo aqui, porque ele nós vamos tirar, ó. Dou um piquezinho aqui dentro pra quê? Pra pontinha da minha tesoura entrar. Agora, é legal você ter uma tesoura de ponta bem fininha, tá? Introduzo ela aqui dentro e vou cortando em cima desse segundo desenho, tá? Também com bastante paciência, tá, gente? Gente, a gente tá fazendo um barulho aqui, tá ventando e eu acho que vai dar uma chuva agora. Então, se fizer muito barulho aí, é do tempo, do temporal que tá vindo aqui em Curitiba. Ai, gente, que pena que tá um clima tão gostoso agora, pelo jeito vai esfriar. Então, meus amores, olha só. Opa, já tá soltando aqui a minha colinha, eu tenho que segurar aqui pra não entortar ela. Olha só. Ó, tá vendo? Só que já soltou aqui o meu papelzinho, mas olha, não tem problema, porque a colinha tá aqui, tá? Então, olha só, já saiu ali. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar agora a película protetora, ó. A cola já ficou aqui no meu tecido. Então, eu faço isso com essas quatro, cinco pecinhas, né? Ó, tiro daqui, tiro daqui também. E tiro daqui também. Tá? Então, ó, estou com todas as minhas pecinhas aqui. Aí, o que que a gente precisa fazer agora, amores? Vou pegar aqui minha tabinha de passar, o meu ferro. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. Vou pegar aqui uma das partes, tá? Que vai ser minha parte da frente. Deixa eu dar uma passadinha aqui pra ficar bem lisinho. Pego aqui a minha fita métrica e vou fazer o quê? Dessa divisória aqui dos tecidos pra baixo, dois centímetros, tá? Ó, marco aqui dois centímetros. E aqui, da beiradinha pra dentro, quatro centímetros, tá? Quatro e dois, olha só. Tá? Daqui pra baixo, dois e daqui pra dentro, quatro. Vou fazer essa mesma marcação aqui do lado. Dois e quatro. Tá? O que que é isso, Sônia? Aqui vai ser a posição dos meus olhinhos. Olha. Fiz aqui a minha marcação e fiz ali, tá? Então, eu vou fazer o quê? Primeiro eu coloco aqui o meu olhinho branco, tá bom? Ó. E aqui eu vou colocar o meu outro, tá? Meçam bem direitinho aí, pra não ficar torto, tá, gente? Que é bom ficar bem legal. Colocou ele ali? Vem aqui, dá uma conferida. Se você colocou bem... Ó, esse aqui tem que vir um tantinho pra cá, que ele tá meio fora. Quatro. Deu certo? Deu. Pega aqui já o seu ferro e pá. Passa. Olha só. Já colei a parte branca, ok? Pega aqui agora essa parte escurinha e vou colocar aqui no meio, que ele também tem cola. Ó. Lado da cola pro lado aqui do meu branquinho. Centraliza. Se você quiser brincar com o olhinho, colocar juntinho, olhando pra cima, enfim, fica à vontade. Vem e passa. Coloca aqui, conta até cinco, vou dando umas passadinhas. Esse meu termocolante, gente, é o permanente, então, não preciso me preocupar com casear. Agora aqui, ó, eu vou fazer isso aqui só pra eu ver onde é o meio. Dou essa vincada. Dei essa vincada, pego aqui a minha fita métrica e vou marcar três centímetros. Daqui aqui, três centímetros. Venho, posiciono aqui, olha, a boquinha. Olha só, tá feito aqui o nosso peixinho. Centralizou, três centímetros, tá bem? E também passou. Fiz isso, gente. O rostinho já está pronto. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tá ok. Tá tudo certo? Rostinho pronto? Rostinho pronto. Sônia, o que que a gente faz? Vamos marcar agora aqui, fazer uma marcação. Daqui pra cima, três centímetros. Ó, três e três. Certo? Três centímetros. Pego aqui as nadadeiras e vou fazer isso aqui, ó. Onde eu marquei os três centímetros, olha só. Vou colocar ela assim, ó. A pontinha aqui e essa parte fica pra fora. Não vou colocar reta assim, não. Tá? Eu acho que vai ficar mais bonitinha eu pegar e fazer isso aqui, ó. Tá? Desse jeitinho. Coloco a pontinha aqui e dou essa viradinha. Tá? Vou prender ela aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. A pontinha aqui, dou essa viradinha. Deixa eu ver se tá em cima da minha marcação. Tá? Já mostro pra vocês o quanto eu virei ali pra fora. Ó. Beiradinha, beiradinha. Aqui fora, olha quanto que escapou. Um centímetro e meio, tá? Aqui escapou pra fora um e meio e um e meio. Tá bom? Vou lá na máquina, passo uma costurinha aqui e passo uma costurinha aqui prendendo essas nadadeiras. Olha só, gente. Costurinha feita. Tá? Já posso pegar aqui a tesoura e refilar. Olha. Refilei aqui a pontinha. Agora eu vou pegar esta parte aqui e vou colocar direito com direito. cuidando pra bater aqui, ó, costurinha e aqui também, tá? Tem que bater direitinho, ó. Colocar bem uma em cima da outra pra ficar bonitinho. Senão, não fica legal, tá? Vamos fazer isso aqui desse lado também. E aqui atrás, gente, olha só. A mesma coisa, tá? Tem que bater. Olha, dá certinho, gente. Dá certinho, certinho. Não tem erro, tá? Cortem aí direitinho nas medidas, tá? Que eu passei pra vocês, que vocês vão fazer um trabalho bem lindo. Ó, certinho, bonitinho. Vou na máquina agora, fecho aqui toda a lateral e aqui embaixo. Aqui em cima fica aberto. Então, ó, faço isso aqui. Faço isso na parte principal e faço a mesma coisa aqui no forro. Iniciando e finalizando com um bom retrocesso. Olha só, gente. Fechei o forro. Fechei essa parte, tá? Agora aqui eu quero dar uns picotezinhos, porque a manta, ela deixa bem estruturado. Então, pra gente, quando virar, não ficar assim muito uma sarocada aqui. Porque aqui, por mais que a gente corte bem na beiradinha, esse piquezinho vai ajudar. Ó, leva os piquezinhos assim, ó. Tá bom? Venho aqui e já desviro essa parte, ó. Passo ela pra cá, já pro lado direito. Olha só que coisa mais fofa da vida, gente. Olha isso. Olha como fica certinho. Gente, eu tô usando aqui tricoline liso na parte, nessas duas partes lisa. Esse estampadinho aqui que eu usei, esses dois, são dois tecidos importados que eu tinha. Mas vocês podem fazer aí com o tecido que vocês tiverem que vai ficar lindo. Imagina fazer laranjado e branco, vai ficar um nemo. Olha que fofo. Tá assim, ok? Ah, aqui no meu forro, o que que eu fiz? Eu deixei uma aberturinha aqui, ó, em uma das laterais, que é pra eu desvirar. Então, agora eu vou fazer isso aqui, gente, ó. O meu forro tá do lado avesso, o meu corpinho do lado direito. Vou pegar, vou colocar ele aqui dentro, tá? Olha só, coloco ele aqui dentro. Coloco costurinha com costurinha. Jogo uma pra cada lado, tá? E prendo. Prendo aqui. Faço a mesma coisa aqui. Bato aqui, olha, as costurinhas, tá? Gosto de jogar uma pra cada lado. E prendo. Olha só, como dá certinho. Aí, prendo aqui também uma agulhinha aqui no meio. Pra ficar bem presa. E já vamos lá pra máquina costurar. Nós já estamos finalizando essa bolsinha, gente. Vocês viram como é rapidinha? Ó. Agora, vou lá na máquina e passo uma costura aqui em volta. Tá bom? Olha só, gente. Costurinha feita. Gente, tirei minha jaqueta que, de repente, esquentou. Tava um vento e agora já deu essa esquentada. O tempo tá bem estranho. Ó. Vendo? Fechadinho, fechadinho. Aqui, a gente não deixou uma aberturinha? É por aqui que eu vou desvirar, ó. Puxo aqui. Vou puxando. Vou puxando. Vai saindo aqui. Vai nascendo aqui a minha bolsinha de mochila. Tirar aqui os fiapos. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou lá na máquina e vou rebater essa costurinha aqui. Como eu estou usando a linha da mesma cor aqui do tecido, então, eu vou fazer na máquina isso aqui. Não vou fazer a mão, não. Tá? Então, eu vou bater uma costurinha. Isso é o que eu gosto de pegar daqui, ó. Vem até aqui embaixo. Tá? Vou lá passar essa costurinha e já vem pra gente terminar. Olha só, gente. Costurinha pronta. Se vocês não estiverem trabalhando exatamente com a mesma linha, gente, vocês façam a mão, tá? Ó. Já coloco tudo aqui dentro. Vou ajeitar aqui direitinho, tá? Vou passar. Olha, tem que arrumar bem bonitinho, tá? Acerta assim, bem direitinho. E rebate uma costurinha bem aqui na beiradinha agora. Olha só, meus amores. Costurinha feita. Olha o que eu falo pra vocês aqui de bater tudo direitinho. Olha só. Tá? Então, tá tudo certinho, tudo ok. Ó, se tiver alguns fiapinhos de linha aí, a gente vai cortando, vai limpando. Está assim a nossa bolsinha. Agora, a gente vai finalizar com mais duas costurinhas. Que é o quê? A gente vai fazer essa canaletinha aqui, ó. Onde nós vamos passar esse barbante. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Eu passo uma costurinha bem em cima aqui, onde eu fiz a junção dos tecidos, tá? Eu passo uma costurinha tudo aqui em volta. Assim, aberto, né? Não vamos fechar, ó. Coloco ali na minha máquina e passo a costurinha. Eu vou levar vocês comigo lá pra vocês verem. Passei essa costurinha, aí passo uma costurinha de dois centímetros daqui pra cá. Se vocês quiserem pegar a ré e marcar, também pode, olha só. Vocês façam isso aqui, ó. Marca aqui dois centímetros, vira e marca também daqui, ó. Dessa costurinha aqui pra cima, ó. Tá vendo? Daqui pra cima, dois centímetros. E aí, nós vamos passar a costura aqui e depois outra aqui. Eu vou levar vocês comigo lá pra gente fazer juntos, tá? Meus amores, olha só. A minha máquina sai essa parte. Então, o que que eu consigo fazer aqui, olha? Eu consigo colocar a minha bolsinha aqui. Se você não conseguir, você tem que pegar, fazer isso aqui, ó. Levantar e com o joitinho, ó. Dá também, ó. Tá vendo? Puxa essa parte pra cá, cuidar pra não costurar as duas partes. E vai passando a costura. Se a sua faz a mesma coisa aqui que a minha, facilita o nosso trabalho, lógico. Tá bom? Então, olha só. Eu gosto de começar aqui do ladinho. Vou centralizar aqui a minha agulha, tá? E, ó, vou passar a costura bem aqui em cima. Tá? Olha, eu começo com um bom retrocesso. Começo, começo e finalizo, tá bom? Ó. Legal que a linha seja da cor do tecido, ou se não tiver, usem a linha cinza, gente. Que a linha cinza é uma linha que ela fica boa com qualquer cor de tecido. Uma cinza clara, tá bom? Não tenho a mesma cor, como é que eu faço, vai ficar feio. Não, usa a linha cinza. Isso serve pra qualquer cor de tecido. Ela disfarça bem. Dica legal essa da linha aí. Quem sabia? Conta pra mim aqui nos comentários, gente. Ó. Segura aqui bem direitinho, ó. Pra não dobrar, pra não fazer preguinha. Retrocesso, ó. Tá bom? Agora, gente, eu não risquei aqui o meu. Eu só mostrei pra vocês, não é? Por quê? Porque eu já tenho aqui, na minha máquina, a base, já eu sei quando que é dois centímetros. O que que eu faço? Ó. Minha costurinha não foi aqui? Eu deixo o calcador meio centímetro distante dela, tá? E jogo a minha agulha toda pra minha direita, tá? Sendo assim, eu vou conseguir ter aqui a minha canaleta de dois centímetros, que eu falei pra vocês. Ou se vocês não conseguem fazer isso aqui, assim, sem riscar, eu faço porque eu faço muito isso aqui. Então, essa medida eu já tenho que eu uso demais. Vocês peguem e risquem, como eu mostrei lá pra vocês. Ó. Cuidar pra não deixar que eu forro todo amontoado lá. Tem que deixar ele bem lisinho. Porque eu trabalho, como eu sempre falo pra vocês, tem que ficar bonito dos dois lados, né? Avesso e direito, não é? Ó. Cuidar pra não fazer aqui a preguinha. Vamos esticar direitinho. Vou até segurar aqui atrás. Aí, gente, olha só. Olha o que que aconteceu. A Sônia costurando e acabou a linha da bobina. Eu vou colocar a linha aqui na bobina e vou finalizar essa costura e daí eu já mostro pra vocês. Então, vamos lá. Vamos recomeçar aqui onde a gente parou, né? E vamos seguir. Isso é normal acontecer, né, gente? Eu acho que já aconteceu com todo mundo. Ok. Tiramos aqui. E... Tirar aqui as pontes. Gente, olha o barulho que tá fazendo. Vamos lá pra mesa. Olha só, gente. Então, tá assim a nossa bolsinha. Agora, eu preciso fazer uma aberturinha pra passar esse cordão. Eu uso dois cordões de um metro e meio. Eu não tenho um metro e meio aqui desse. Eu tenho um metro e quinze. E eu vou colocar assim mesmo, porque eu acho que ela vai ficar muito linda com esse aqui. Eu ia colocar um dourado, mas eu tô preferindo esse. Vai ficar uma alcinha mais curta, mas não tem problema. Aí, o que que eu faço? Olha só. Tá vendo aqui onde eu passei essas duas costurinhas? Entre elas, eu vou puxar aqui o tecido e vou arrebentar um pontinho. É exatamente o que a gente faz no porta-joia redondo, ó. Aí, vai abrir, que você arrebenta um pontinho, já abre, ó. A costura não vai pra lá nem pra cá, porque ela tá travada aqui pela costura. Veio, gente, e faço a mesma coisa aqui deste lado, olha. Olha só. Tá vendo? Ó, já abriu aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente vai pegar aqui uma, um dos cordõezinhos. Isso aqui é um fio de seda, que muita gente chama de rabo de rato. Eu chamo de barbante de seda, tá? Não sei qual é o nome certo. Coloco aqui no meu passador, introduzo aqui, ó, e vou passar. Vou dar toda a volta e vou sair aqui no mesmo furinho por onde eu comecei, ó. Tá? Eu vou passar aqui desse lado. Ó. Tá vendo? Saio aqui exatamente aonde eu entrei. Ó. Tá? Aparelho aqui as pontinhas, ó. Tá bom? Deixo aqui. Pego agora aqui o outro. Prendo aqui, ó. Puxo aqui essa argolinha, tá? Venho aqui agora nessa outra abertura e vou colocar por esse lado. Inicio aqui e finalizo aqui. Ah, tem um fiozinho aqui que não tá bonito. Vamos tirar. Depois, gente, que a gente termina a peça, é bom a gente dar uma... Um confere na peça, ó. Aqui, como já tem outro, fica dando uma enroscadinha, mas é com calma que dá certo. A gente tem que dar um confere na peça pra ver se tem pontas de linha pra gente tirar. Tá? Deixar bem caprichadinho. Ó. Não entrei aqui? Tô saindo aqui, ó. Tá bom? Deixo aqui também, olha. Aparelho ele aqui, tá bom? Olha só. Venho. Ó. Tá vendo? Uno aqui as quatro pontinhas e dou um nozinho, ó. Eu dou um nó nas quatro pontas juntos. Ali, como eu tinha bastante, eu fiz um laço. Esse, como eu tenho menos, eu não vou fazer um laço. Aí, agora, olha o que que vai acontecer. Olha aqui a nossa bolsinha linda, ó. Olha que fofura. Já tá pronta a nossa bolsinha fofa, gente. Olha que coisa mais linda, mais fofa, mais preciosa que ela ficou. Então, é isso, meus amores. Olha que coisa mais linda, mais fofa, super espaçózinha, legal. E não é só pra criança, não. Dá pra gente usar também. A gente também pode usar coisa fofa, coisa linda. Podemos pôr uma alcinha curta aqui. Super top. Me conta aqui. Qual você gostou mais? A lilás ou a vermelha? Qual que você achou mais bonita? Faz a sua. Posta. Marca o ateliê que eu quero ver. Tá bom? Me conta aqui nos comentários também o que você achou, se você gostou. Ficou tudo claro? Qualquer dúvida, me pergunta aqui que eu te ajudo. Tá bom, amores da minha vida? Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de nós.